Dá só uma olhada nesse videozinho aí Bom, eu comprei e no vídeo de hoje vocês vão ver a unboxing e alguns testes também Desse que é um dos mais famosos espremedor de laranjas da internet Se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem sempre novidades, sempre unboxing de produto muito legal Salve galera do canal Didi com mais um vídeo aqui pra vocês Galera, um dos espremedores de laranjas mais famosos da internet com certeza é esse daqui Na verdade eu comprei realmente porque eu tava precisando de um espremedor de laranja que fosse barato e portátil Galera, eu vi alguns vídeos desse produto e não acreditei na facilidade e no preço desse produto Pra você ter uma noção, eu paguei nesse daqui cerca de 63 reais aproximadamente dentro do site do AliExpress Pode ficar tranquilo, você não vai ser taxado Tem a tal de remessa conforme aí que os preços de muitos produtos praticamente quase dobraram Nesse caso você não vai ser taxado porque esse produto veio direto do Brasil Demorou menos de 5 dias pra chegar E eu vou abrir com vocês, vou mostrar pra vocês E comprei aqui uma dúzia de laranja pra gente testar Uma dúzia não né, comprei aqui 6 laranjinhas pra gente testar Pra ver se realmente esse produto é como nos vídeos O que parece muito legal é que assim, esse produto ele não precisa de tomada galera Ele é, você carrega, ele é recarregável né Olha só o tamanzinho da caixinha ó Praticamente um palmo né, ou seja, o produto é muito portátil E o legal como eu disse pra vocês é um produto que ele não precisa colocar na realidade Ele não funciona na tomada tá, mas você precisa carregá-lo Veio rosa, mas tá bom, isso aí não muda nada com relação ao produto Bem legalzinho viu galera, bem legalzinho A construção dele não é prêmio, nossa que produto prêmio né Mas se funcionar já é muito legal E tem muita gente utilizando ele não só pra laranjas tá Outras frutas também ele tem funcionado Então ele vem, deixa eu ver se eu consigo tirar Aqui é o motor dele Aqui aparentemente ó, tem bateria Aqui pra ele ligar, você aperta e segura Pelo que eu entendi, vamos ver Apertou e segurou Ele vai ligar Aperta, aí se aperta e continua ele funciona direto ó Nós vamos ver pra desligar ele Acho que talvez aperta e segura Aperta e segura e desliga Então vamos lá, apertou e segurou Ele ligou Funcionou Se apertar e segurar de novo Ele vai parar, bem legal tá Qual que é a função finalidade? Vocês podem ver que essa pecinha aqui ela sobe Ó Ela desce e sobe Ou seja, aí tem um espremedorzinho aqui dentro Que eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver como é que abre isso aqui Ah tá Boa Aqui ó, nós temos um espremedorzinho aqui Né ó Que ele com a força do motor Você encaixa ele aqui Beleza, com a força do motor Ele vai subir Ó Com a força do motor ele sobe E ele vai em contato com isso daqui ó Essa pecinha aqui E espreme a laranja Tá Aí ele vai cair aqui nesse recipiente Nesse recipiente existe uma portinha Que ele vai sair Aqui o suco Tá Deixa eu fazer o teste inicial aqui Pra gente ver se ele vai funcionar Então colocou isso daqui Colocou também aqui O espremedorzinho Ele cai nesse recipiente E aqui você abre E fecha a portinha Ela tem um velcro Um plásticozinho Que ele trava Que pra que não saia Né E aqui ó O que que vai acontecer Isso aqui você vai praticamente forçar A laranja pra baixo Pra que Essa parte de cima Suba né Ó Vamos lá de novo Ó Aí a parte vai subindo Aí você aperta ó Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Ó Ele vai muito Tá Ele chega até lá em cima Galera Isso que Olha Que legal Então isso faz Com que Esprema bem A laranja Tá Vou pegar um copo aqui E a gente já vai pro teste final Só esqueci de falar Lembrando que ele vem um cabo Que é USB Type-C Tá Type-C Que a parte do carregamento Fica aqui na parte de trás Tá Ele é bem lacradinho Né Apesar que o motor Você não vai precisar lavar Mas ele é bem fechadinho Aqui ó Vamos lá Vamos pegar uma laranjinha aqui Foi laranjinha Vamos cortar aqui Nossa laranjinha Deixa eu ver Tá doce Eu só não vou experimentar o suco Porque Né Eu não lavei o produto Tá Ó Ah legal Aqui trava Travou Então Vocês vão ver nessa câmera aí Vamos ver se vai funcionar Apertei e segurei Deve ter ligado aí Vamos ver Ainda não Vamos apertar e segurar aqui Ligou Certo Agora vai Vamos lá Vamos apertar Ver se tá bem fechadinho aqui Bem forte Cara Bem forte hein galera Ele tá dando uma esgoeladinha No finalzinho Tá ó Ele deu uma esgoeladinha No finalzinho Mas parece que deu bom Aí ó Ele faz uma vez e trava Tá Ele deu uma esgoeladinha No finalzinho Mas vamos ver como é que ficou Aqui a nossa laranja Cara Cara Olha isso Olha isso galera Vocês vão conseguir ver Aqui na de cima Aqui ó Zerado Nada 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 Vamos testar mais uma vez aqui Parece que não suja muito aqui não Agora vamos lá de novo Tá travado Como tá travado Ele não sobe Tem uma travazinha aqui Que ele não sobe Galera isso é muito bom É muito bom Se isso daqui durasse muito tempo Como a gente vê que o produto Ele não é um produto Poxa De muita qualidade de construção A gente vê algumas rebarbas Ou coisa do tipo Mas funciona muito bem A gente não sabe quanto tempo Que isso pode durar Mas tem essa função que ele faz Essa premissa que ele faz aqui De realmente fazer o suco de laranja E praticamente zerar aqui mesmo A laranja zerada Sem absolutamente mais nada Dentro do bagaço Isso funciona muito bem Nós vamos sortar o suquinho Sensacional Soltou aqui Tirou o suco Sem nenhum tipo de problema Então assim É um produto extremamente aprovado Link na descrição Se você quiser comprar um desse daqui Funciona muito bem E assim é muito fácil de tirar Para lavar Depois você soltou aqui Você tirou o produto Você não suja o motor O motor fica intacto E aí você só lava Essa parte aqui de cima Pode molhar sem problema nenhum Super aprovado Link na descrição Direto do Brasil Sem nenhum tipo de taxa Se inscreve no canal Valeu Até a próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho